Então é domingo, oito e meia da manhã, oito e meia ou nove? Oito e meia. E a gente tá tentando segurar as crianças desde as sete e pouco, que é quando eles estavam querendo já correr lá e pegar o... e caçar os ovos. Então agora a gente conseguiu segurar eles até agora oito e meia, eu preparei a Elisa, ó a cara da Elisa, ó a Elisa, aqui a cara da Elisa. E a gente vai caçar os ovos. Ó, todo mundo esperando, já com o pijama do coelho, com todos com o pijama do coelho. E agora todos vão... Sem griteiro? Sem griteiro, por favor. Esperem, se acalmem. Eu não aguento mais. O seu... Podemos já ir? Vem pegar esse aqui. Vamos deixar a Elisa pegando primeiro, porque senão ela vai ficar pra trás. Tá, vamos. Vamos esperar. A Elisa primeiro, deixa ela catar os ovinhos. Calma, calma. Os chocolates. Vem, Elisa. Abre. É chocolate? Ai, meu Deus, vai dar na minha costas. Vem. Eu vou pegar alguns aqui. Deixa pra Elisa, filho. Não, deixa eu pegar alguns. Deixa pra Elisa, eu não tô vendo vocês deixarem. Mãe, aqui, ó, não sabe que tem minhas bonecas. Deixa esses que estão aí no chão pra ela pegar. Não, não, não. Eu vou pegar um sem o dinheiro. Mãe, eu posso pegar um ovinho mini amarelo pra eu? Pega um ovinho de cada desses aí. Olha o que é meu. Olha lá, você quer pegar aquele? Deixa o pai chegar com ela aí. É por isso que eu queria que ela fosse primeiro. Porque ela é pequenininha, senão ela fica pra trás. Olha, Elisa, pega. Olha lá, põe a Elisa. Os dois esperem a Elisa. Pega aqui e põe a Elisa. Faz assim, ó. Aqui, meu amor. Vamos aqui, ó. Nico! Cadê, ó? Vamos, vem, meu amor. Olha lá. Vamos agora. Já tá bom, já. Vem aqui. Se acalmem. Abre aqui pro pai. Se acalmem. Se acalmem. Achei outro. Outro, né? Ai, quero abrir, quero abrir. Ó, o Power Ranger. Onde que você abre esse negócio, tio? Eu quero encher o outro. Se acalmem, se acalmem, se acalmem. Deixa a Elisa também participar, meus amores. Elisa, vem. Espera, se acalma. A verdade é dela. Espera, espera, Elisa. Vocês já acharam um. Elisa, olha, vamos procurar. Olha aqui, ó. Cadê o ovo da Elisa? O que eu achei aqui? Cadê o ovo da Elisa? Elisa. Elisa. Cadê o ovo da Tia Bebê lá? Cadê? Olha, Elisa. Aqui, Elisa. Elisa. Elisa, olha. Vamos procurar. Olha, olha. Aqui, meu amor. Aqui, ó. Olha, olha. Elisa me deu. Elisa me deu. Aqui, Elisa. Aqui, Elisa. Elisa, olha aqui. Olha lá, olha lá. Vai lá ver. Vai lá ver o que que é. Aqui. Aqui. Aqui, filha, ó. Olha, Elisa. Nossa, ela ainda tá com os... Elisa. Pegue aqui, filha. Ó. Ela tá com o bomão. Olha aqui, meu amor. Olha, o pão esponja. Ó, a coelhinha da Páscoa deu dois anos que põe o esponja pra gente. É! Nossa. Uh! A coelhinha da Páscoa jogou chocolate em tudo que é cano. Teor que é verdade. Olha! Mãe, pega, 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 pega! Au! Flume, pega, ele é uma coisa! Uh! Eu tô panguim! O Zé, ó. Olha, Elisa. Deixa ela achar. Deixa ela achar. Ela tá encantada com o bumbum. É, ela tá encantada com o bumbum. Olha lá, ó. Ela tá pegando o negócio de arroar o bumbum. Não é, não. Não sei se a gente... Tá, é... Será que deu? Eu acho que, assim, os bumbum estão perto de onde ele deixou o ovo. Não! Ah! Coelhinha da Páscoa não conseguiu esconder o ovo tão... Levanta aqui, bem aqui. Quanto? Já foi três pra cada um? Três pra cada um! Leva, 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 pai. Se ela não vai deixar... Quatro pra cada um! Quatro pra cada um! Ei! 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 Olha aqui, olha aqui! Ah! O óleo é o seu amor. Aham! O óleo! Ó o bumbum! Que lindo, né? Essa tá sendo a minha Páscoa! Olha, amor! Deixa eu ver! Ó o que é o meu amor. Viu, meu amor? Feliz Páscoa, coelhinha linda da mãe. Viu, meu amor? Essa é a minha Páscoa! Vamos lá! Essa está aqui, essa é a minha Páscoa! É! Ela tá com bumbum, né? Senta ela, viu? A gente ganhou cinco, então ganhamos dez ovos. Cinco ovos cada um? Aham! Um, dois, três, quatro, cinco! Que bastante! Ó, tem docinho aqui. Vai pegar o bumbum, então vai, vai, vai pegar. Ai, não pôs de nada. Ah, mas ele pôs aqui, ó. E jogou o bumbum aqui. Gostaram? Deixa ela brincar com tudo, ó. Aqui, ó. Vem cá, Elisa. Elisa, Elisa. Peraí, deixa. Olha, Elisa. Deixa ela catar. Olha, Elisa. Bota na tua cestinha, meu amor. Bota. Tudo meu, diga. Tudo meu, essa coisa. Olha, Elisa. Nossa, o pai juntou todos os que estavam aqui. Ajuda o meu avô, né? Tá doendo tudo pra Elisa. Tá de novo, né? Olha, Elisa. Olha, Elisa. Tudo teu, Elisa. Toma, ajuda. Mãe, eu tenho o meu avô, né? É, meu amor. Elisa. Eu tenho o meu avô, né? O lacinho de cada lado. Achei também, achei. Então, gente. Olha o que temos. Uma coisa cheia de chocolate. Aí, mais um chocolate fechado ali. Mais um outro chocolate fechado aqui. Uns três fechados. Mais esse aqui, que ainda tá com a embalagem. Ui, aí mais esses dessa panela. Eu tô com a fralda da Elisa, não. Aí, mais bombom. Bombom. Muito obrigada. Feliz, aquela... O pano dela. Enfim, aí agora o Paulo tá fazendo uma mesa pra mim. Pro meu Family Command Center. Eu inventei isso porque eu vi uma mulher falando. Uma mulher não, é que eu assisto o vídeo americano. Aí, as mães estavam dizendo que precisam sempre de um lugar pra colocar. Pra colocar, tipo, tudo que faz referência a, tipo, escola das crianças. De datas das provas, passeios. E mesmo, tipo, conta da casa. Essas coisas que a gente precisa colocar num lugar. E lá se chama... Tem algumas pessoas, né? Não sei se todo mundo chama. Mas, enfim. Family Command Center. Que é um centro, um lugar onde você reúne tudo isso. Tipo, um calendário. Onde tenha, tipo... Onde esteja bem distribuídos o... Coisa de calendário de médico também. Tipo, se você... Você tem mais que um filho, já começa a complicar. Porque daí tem três tipos diferentes de... Horários diferentes de médico, de pediatra, de médico pra gente. De dentista pra todo mundo. E daí cada um tem uma data de prova diferente. E é bem complicado. Então eu resolvi fazer isso. Botei naquele cantinho ali onde tá aquela mala. Aí meu marido agora tá fazendo uma mesa. Ô, Má! Hã? Ó aqui, a nenê. Aí provavelmente eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Tipo, como que eu organizei o cantinho e tal. Venha pra cá que aí tá sujo. Ó, ela mexeu numa sujinha. A caca. Enfim, então eu faço um vídeo. Deve ter que ver se explicando. E depois volte. Tchau. Dia? Passou um dia todo dele apanhando e sofrendo. Então, gente. Aqui é a nossa janta do dia de Páscoa. E tá todo mundo meio... Triste, porque tá passando... Tá passando paixão de Cristo. E esse filme é complicado. E agora a gente vai jantar. Tem peixe do marido. É... Qual peixe que é, amor? Salmão. Salmão. Eu esqueci o nome. Uma farofinha bem gostosa, sem carne. E essa salada, tipo maionese caseira. Aí tem um vinho muito bom. E aqui, o que eu fiz... A Elisa já tá impaciente, porque ela já tá com fome. E ela já tá na hora dela dormir. É o que? Umas sete, sete e meia agora? Deixa eu tentar pôr. Tá bom, Elisa. Já sei. Então tá, gente. Deixa. Vou fazer a comida da Elisa, então. Depois eu ligo vocês de novo. Tchau. Então, fim de noite de domingo, de Páscoa. A gente terminou de jantar e assistimos... Terminamos de assistir Paixão de Cristo. E agora tá passando no telecine Malévola. Que eu queria assistir com as crianças já faz um tempo. Então a gente resolveu... Ai, desculpa. Assistir com as crianças. Ó, tão eles deitados. E tão assistindo Malévola. Então tá, gente. É isso. Um beijo enorme. Vou fazer minha unha. Quero ver se pro próximo vídeo eu apresento uma unha mais decente. E... É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Malévola! 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 Malévola!